Suponhamos que você esqueceu e configurou o seu editor de vídeos para fazer o upload diretamente dos vídeos para o seu canal do YouTube, mas você quer fazer um backup, você quer manter um arquivo de todos os vídeos do seu canal dentro do seu computador ou dentro de um HD externo. O que fazer? É muito simples, você pode assim como você subir o vídeo para o seu canal, você pode baixar ele também. Você vai aqui na foto na parte superior direita da sua tela, clique em YouTube Studio, na parte esquerda agora nessa coluna esquerda vai em vídeos, você vai escolher o vídeo que você quer baixar, eu vou escolher esse daqui, esse segundo, vou nesses três pontinhos, clico na penúltima opção fazer download, escolho a pasta que eu quero salvar e clico em fazer download, pronto, está feito o download e assim você pode fazer com todos os outros vídeos aqui do seu próprio canal. Caso você não seja inscrito aqui no canal, ativa as notificações, se inscreve no canal, é gratuito no botão vermelho aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que você possa me ajudar a ajudar mais pessoas ainda. Se você quer saber como baixar vídeo de terceiros de forma muito rápida e simples, eu te ensinei aqui agora a baixar vídeos do seu próprio canal, agora se você quer baixar vídeo de terceiro de forma rápida e simples, eu vou deixar um aqui no card e também o link do outro vídeo aqui na descrição para você assistir, é muito rápido, de forma muito rápida, simples e de forma legal. Te vejo no próximo vídeo.